Bom, então vamos oficializar aqui, a gente vai começar a partir desse ponto, para dar uma rápida revisão e entrar no ponto que eu queria comentar com vocês, de fato, que é o ponto central da nossa aula de hoje. Não será uma aula muito longa, contanto que você consiga compreender a diferença entre colônia de povoamento e colônia de exploração. Você tem que compreender essa diferença. Certo? Bom, sabendo disso, gente, é o seguinte, nós falamos nas nossas primeiras aulas aqui que os Estados Unidos foram colonizados pela Inglaterra, por imigrantes ingleses, boa parte fugindo dos enclosers, que era o cercamento das terras, lá na Inglaterra, vocês sabem muito bem, eu já falei para vocês na aula passada, e aí eles vieram colonizar. Lembrando que na sua origem, pessoal, não eram Estados Unidos da América, na sua origem eram as 13 colônias, eram 13 colônias, como vocês podem ver aqui nesse mapinha. Certo? Bom, sabendo disso, a outra coisa que nós comentamos também foi que essas colônias norte-americanas, essas 13 colônias, elas passam a ser colônia da metrópole, no caso da Inglaterra, né, então aquela relação do chamado pacto colonial prevalece, tá, gente? Aquela colonização do pacto colonial prevalece, ou seja, aquela relação de exclusividade da colônia para com a metrópole, ok? Deu para entender, né, gente, isso aqui? Deu para entender, né? Eu já expliquei para vocês, né? Onde a colônia manda materiais a um custo baixo para a metrópole, que é a Inglaterra, e a Inglaterra manda produto de volta num preço mais alto, sendo que a colônia, no caso aqui as 13 colônias, não poderia comercializar com nenhum outro país, a não ser a própria Inglaterra. Fechado? Deu para entender bem isso aqui, né? Bom, gente, vamos lá, então vamos continuar aqui. Outra coisa que eu comentei com vocês também foi o seguinte, que os Estados Unidos, ele tem uma particularidade que não aconteceu mais, pelo menos até o meu simples estudo me levou, né, até o meu pouco conhecimento me levou, né, isso não ocorreu em nenhum outro lugar do mundo, tá? Porque geralmente ou era a colônia de exploração ou era a colônia de povoamento, tá? E foi isso que eu falei para vocês na aula passada, que a colonização americana, ela se destaca, ela tem uma diferença a mais, justamente pelo fato de que nas 13 colônias elas foram divididas em dois blocos, tá? Houveram duas colonizações diferentes, certo? Sendo a primeira de povoamento e a segunda de exploração. Obviamente, gente, que não terminou uma para começar a outra, tá? As duas ocorreram ao mesmo tempo, ok? Uma no norte foi a colônia de povoamento e uma no sul que foi a colônia de exploração. Então vocês podem ver aqui o mapa, né, como eu comentei para vocês. É como se você imaginasse uma linha que divide as 13 colônias, sendo a parte de cima, nas colônias do norte, a colônia de povoamento e do sul, a colônia de exploração. Ok, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Lembrando que foi só uma revisãozinha, foi só uma... Não, tá de pouco. Foi só uma repescagem do que a gente já viu, certo? Certo. Bom, sabendo disso, eu vou mostrar para vocês agora, então eu vou compartilhar com vocês agora, uma imagem que define muito bem, vocês podem tirar print da tela, caso queiram, tá? Define muito bem o que é uma colônia de exploração e o que é uma colônia de povoamento, ok? Só um minutinho aqui para eu compartilhar com vocês. Bom, então retomando aqui, né, já com a imagem, tá? Onde aqui nós vamos ver aqui as particularidades, né, de cada tipo de colonização, né? Deixa eu agitar aqui, pronto. Agora ficou fixo, né, para vocês aí não estarem balançando mais não. A imagem, porque estava se movimentando. Mas vamos lá. Eu vou fazer assim, gente, deixa eu ver se eu consigo mover ela aqui para ela ficar em uma posição legal, para que todo mundo possa ver. Você deu um zoom na tela, está muito mais para frente agora. Calma aí, calma aí. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Calma, Góes. Calma, Góes. Calma, Góes. Pronto, assim está bom. Beleza, acho que assim está legal, né? Porque se eu mexer aqui não vai atrapalhar mais. Bom, vamos lá, gente. Então, como eu falei para vocês, né, aqui está um ótimo exemplo, está uma ótima imagem aqui mostrando para vocês a diferença, né, de uma para a outra colonização. Então, vamos lá. Vamos começar pelo sul, certo? Eu vou até escrever aqui para que vocês não esqueçam, tá? Esse tipo de colonização aqui foi no sul, certo? Olha só. Foi no sul. Tá? Sul. Bom, está ótimo aqui, assim. Beleza. Então, colônia de exploração foi no sul, certo? Ou seja, a parte de baixo da América, certo? Vamos lá. Então, vamos ver aqui, gente, as características principais das colônias do sul. Gente, eu quero fazer um adendo aqui. Eu quero que vocês prestem atenção em uma coisa, tá? Com essas características que nós vamos observar aqui, no sul, vocês vão ver que elas se encaixam perfeitamente com a colonização brasileira. E aqui, gente, é para vocês observarem que a colonização brasileira, o Brasil é zoado até hoje e tem uma economia zoada, leis zoadas, enfim, uma sociedade zoada até hoje, justamente pelo seu tipo de colonização, que foi a de exploração, tá? Vamos lá para a primeira característica. A primeira aqui, que no programa a gente pode ver aqui, gente. Produção agrícola em grandes propriedades para exportação. Pessoal, grandes propriedades, ou também chamadas de latifúndios. Estão lembrados, né, pessoal, dessa nomenclatura, né? Desde o sexto ano que eu falo para vocês, né? Minifúndio, pequena propriedade. Platifúndio, grande propriedade. Então, a primeira característica de uma colônia de exploração é grandes propriedades rurais. Ok? E essa propriedade rural, ela serve quase que exclusivamente, eu não vou dizer 100%, né, mas quase que exclusivamente para exportação. ou seja, o que é produzido não fica, ou pelo menos 99% do que é produzido não fica no país, ele vai embora, ele é vendido, ele é exportado, tá? Gente, vamos lá, vou fazer uma pergunta para vocês agora, pergunta do sétimo ano. Qual foi o primeiro grande ciclo econômico do Brasil? Pau Brasil. Pau Brasil. Pau Brasil. Pau Brasil. Pau Brasil, perfeito. É, o Pau Brasil. O Pau Brasil ficava no Brasil? Não, ele ia para lá. Ele ia para onde? Ah, para Portugal. Para Portugal, perfeito. Ele ia para Portugal. Para fazer navios. Gente, isso, ele era para fazer navios, para fazer móveis e tal, perfeito. Gente, qual foi o segundo grande ciclo econômico do Brasil? Cana de açúcar. Cana de açúcar. Perfeito, Gabi. Exatamente, a cana de açúcar. Gente, lá na Casa do Engenho, onde era produzido o açúcar, o melaço, a cachaça e tudo mais, os derivados da cana. Esses produtos ficavam no Brasil? Não. Não. Ia tudo para lá, para a Europa. Eles eram mandados para onde? Para Portugal. Para a Europa. Gente, qual foi o terceiro grande ciclo econômico do Brasil? Ouro. Ouro. O ciclo do ouro. O ouro ficava no Brasil? Não. 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 Qual foi o quarto grande ciclo econômico brasileiro? Café. Café. Café ficava no Brasil? Não. Não. Gente, olha que interessante. É por isso que eu gosto de ensinar, porque os professores de história ensinam dessa maneira. Mas é por isso que eu gosto de ensinar para vocês a história do Brasil através desses grandes ciclos econômicos. Porque quando chega num assunto assim, fica muito fácil, cara, você entender. Gente, vocês notaram que o Brasil inteiro e até hoje o Brasil é de exportação? Sim, o Brasil... O Brasil tem a matéria-prima, exporta, eles produzem os produtos e vendem para a gente de volta. A gente exporta o nosso petróleo, a nossa soja, café. Então, a gente manda o petróleo para as zoáveis e eles mandam para ele olhar a cara para a gente, né? E que é um grande exemplo disso, pessoal. A resina que é tirada da seringueira. Eu me lembro que teve aí que eles pegavam, levavam para o Estados Unidos, faziam pneu e vendiam para a gente depois. Acontece isso hoje. Acontece isso hoje. A seringueira... O dia não vende, né? É. É retirada a seringa, a resina, aliás, da seringueira brasileira. É retirada. É vendida num preço baixíssimo e outra, pessoal. Esse tipo de produto, ele é raríssimo. Só tem o Brasil... O maior produtor de borracha natural é o Brasil. E é ridículo o preço que é vendido isso. E volta para cá com produtos a mão do... E outra, viu, gente? A borracha que volta para o Brasil não é a borracha natural da seringueira, não. Já é uma borracha misturada com petróleo, misturada com um monte de coisa química. Entende? E o Brasil compra a preço caríssimo. Cara, isso é revoltante, velho. Isso é revoltante. E o pessoal ainda vem dizer que português é que é burro, né? Tem piada de português, né? Que é aquela chamada piada de salão, né? Que sempre português é retratado como um burro, né? Como se fosse uma pessoa burra. E, poxa, mano, velho. Burra é o Brasil. Burra é o brasileiro, né? Os governantes... Burra é os produtores brasileiros que vendem num preço ridículo e compram num preço altíssimo. Então, gente, isso também acontecia nos Estados Unidos, tá? Qual era o principal produto do sul dos Estados Unidos? O algodão e a soja. Mas, principalmente, o algodão. Tem vários filmes que mostram isso, né? Os pretos africanos lá trabalhando nas fazendas de algodão, tá? Ou de soja. Beleza? Vamos lá. Segundo ponto. Hora a hora, né? Tá travado. Ô, Débora, deve ser a sua internet, viu, Débora? É porque tá péssima a internet hoje, né, gente? Eu fui pra casa da minha mãe, dar aula agora pela manhã. Porque tava sem internet aqui na minha casa. E, bicho, tava horrível a internet lá, os alunos comentando. Enfim. Mas vamos continuar, tá? Então, gente, olha só. Então, Débora. O trabalho escravo, viu, Débora? Então, depois você pode reassistir lá na aula gravada, tá? O trabalho escravo aí de Estados Unidos, sempre é retratado em filmes e tal. Dá aqueles cowboy atrás dos índios e tal. Tem alguma coisa a ver, né, com isso? Tem tudo a ver. Inclusive, a gente vai estudar esse momento também, viu? A gente só não chegou lá ainda, tá? Mas logo após esse assunto aqui, nós vamos chegar nessa fase do Velho Oeste, né? A fase dos cowboys, dos índios e tal. Vocês vão ver lá o que aconteceu. Certo? Mas vamos lá, gente. O ponto dois é meio que óbvio, né? Em um trabalho, em uma sociedade que tem grandes propriedades, né? É latifúndios, que precisa de muita mão de obra, obviamente, quem é que vai trabalhar? Escravos, índios, né? Escravos e índios, né? É óbvio, tá? O terceiro ponto, pacto colonial, né? Já expliquei para vocês o que é o pacto colonial, né, gente? Que é aquela exclusividade, né? Que a colônia tem que parar com a metrópole. Então, pacto colonial rígido. Quarto ponto, gente. Monocultura. Gente, o que é monocultura? Alguém sabe me dizer o que é monocultura? Que é uma coisa que só uma pessoa faz? Quase. Cultura tem a ver com produtos, com o que é produzido. E mono. Exatamente. Um único produto, tá? Então, geralmente... E a rica também? Então, geralmente, pessoal, uma sociedade baseada na colônia de exploração, ele vai ter uma grande propriedade, tá? Voltada para a exportação, mas, geralmente, essa grande propriedade não tem vários produtos. É um só. Vamos pegar o exemplo do Brasil. O primeiro ciclo, pau-brasil. O segundo ciclo, cana-de-açúcar. O terceiro ciclo, ouro. O quarto ciclo, café. Vocês notaram agora o padrão, né? Lá nos Estados Unidos. Primeiro ciclo, algodão. Segundo ciclo, a soja. Vocês estão notando o padrão aí? Então, monocultura. Lembrando que mono, um. Cultura tem a ver com o que é produzido. Então, monocultura, um produto só sendo produzido em larga escala e sendo distribuído em larga escala com relação à exportação. Beleza? Gente, parece com o Brasil isso aqui? O quinto ponto? Sim. Sim. Hoje, são países pobres. Por quê? Pela questão óbvia, gente. Eles foram explorados. Deu para entender, gente, a diferença agora com o ponto máximo do entendimento aqui do assunto? Eles foram explorados, mano. Não tem como você ser explorado e você ser um país rico. Não existe na história da humanidade, na história do mundo, desde que o mundo é mundo, desde que gente é gente, desde que pede é pede, que tem uma sociedade onde o cara é explorado e o cara fica rico. Não existe, velho. Não existe isso. Uma sociedade que foi historicamente explorada, ela é uma sociedade pobre. Gente, por que vocês acham que a Índia é pobre? Por que vocês acham que a África é pobre? Porque foram exploradas de um lado, pelo começo. Por que vocês acham que a América Latina inteira, Chile, Paraguai, Uruguai, Bolívia, por que vocês acham que a América Latina inteira é pobre? Tudo por causa dos Estados Unidos que roubaram a gente. Motivos óbvios, velho. Motivos óbvios. Foram colônia de exploração. Saca? O terceiro ponto, esse aqui é um fato bem curioso também, geralmente, não são todas as vezes, mas geralmente, são países que estão ali num clima próximo ao clima tropical. Por que eu estou dizendo próximo? Porque se você pegar um mapa geográfico, você vai observar que as colônias do sul norte-americanas não estão dentro do clima tropical. Eles já estão dentro de um clima temperado, já é um clima mais frio. Mas está ali próximo ao clima tropical. Já o Brasil se encaixa perfeitamente no padrão, no clima tropical. E, por último, o sétimo ponto, primeiro se construiu uma cadeia. Isso aqui é só uma curiosidade histórica, tá, gente? Então, para uma colônia de exploração, vai haver levantes, vai haver revoltas, vai haver conflito, vai haver violência. Para você reprimir a violência, só de duas maneiras, ou matando, ou prendendo. Então, em sociedades de colônia de exploração, geralmente, você vai prender os indivíduos quando você não assassina, que foi o caso do Brasil. É uma escola, já foi uma cadeia. Você está entendendo, gente? Por que o Brasil é como é? O Brasil é uma colônia de exploração. É, foi, e sempre será uma colônia de exploração. Mesmo moderna. Então, vamos lá para o segundo exemplo aqui. Lembrando que vocês podem ligar o áudio na hora que vocês quiserem para perguntar, se for alguma dúvida. O segundo tipo, meus amores, é o tipo chamado de polvoamento. Aqui no caso, aí foram as colônias do norte. Certo? Colônia de norte. Então, vocês vão observar, a gente quer praticamente o contrário. Vocês vão observar que é praticamente o contrário. Já começa por aqui. Ao invés de ser uma colônia que exporta, como é no sul, ah, detalhezão que eu esqueci de escrever aqui, né? Então, no caso aqui, são as colônias do norte, tá, gente? As colônias do norte. Beleza? Então, como eu estava falando para vocês, pessoal, diferentemente das colônias do sul que têm uma produção voltada para exportação, olha só a diferença. Aqui está voltado para o consumo interno, pessoal. Isso aqui é maravilhoso, velho. Porque agora você vai ter uma sociedade que ela visa o bem-estar social de quem vive ali. Gente, por que vocês acham que no Brasil tem tanta violência, tanto roubo, tanto furto, tanto crime, tanto tráfico? Porque as pessoas vivem na pobreza, vivem na miséria, velho. Entende? Claro, não é justificando o crime, mas eu consigo entender completamente alguém que se entrega para o crime. Não que eu concorde, não que eu apoie, claro. O cara não tem nada para comer, não tem nada para se vestir e tal, o cara vai roubar mesmo. Exatamente, Júnior, exatamente. Agora imagina, uma criança favelada que nasceu em meio à pobreza, em meio à fome, em meio à miséria, e aí observa um boyzão de escola particular com um iPhone, com uma vida boa, comendo do bom e do melhor. Tu acha que essa criança não vai ficar revoltada? Claro. Gente, é óbvio, pessoal, é óbvio, não precisa nem você ser inteligente, basta você ser um ser humano que tem um pingo de cérebro. É óbvio. Então, você entende. Claro, como eu falei, mais uma vez, deixando bem claro aqui, porque tem, deixando na sua série do mimimi, tem que deixar tudo bem clarinho, né? Mais uma vez, explicando aqui para vocês, gente, não é que eu apoie ou que eu concorde, é apenas que eu entendo. Eu entendo quando alguém entra para o crime. E, claro, não é generalizando. Tem muitos que crescem, que vivem, que nascem nessa mesma situação e dão a volta por cima. Tem uns filmes aí que falam sobre... Me esqueci o nome do filme, que é de um cara que era do Rio de Janeiro e ele tinha tudo, tudo mesmo, parcelador e tal. Aí, os caras obrigavam ele para vender a droga e tal, forçam para ele, mas ele foi, fugiu... Exatamente, ele saiu da sua vida, né? Exatamente, aquilo que eu falei para vocês, gente. Beleza, tem muitos que nascem nessa situação, sim, claro, isso aí não tem dúvidas. Mas, claro, e óbvio também, gente, que isso aí é um... Como é que eu vou falar para vocês? É uma exceção. Né? É uma exceção, velho. Entende? Isso é uma exceção, mano. Saca? Então você não pode pegar uma pessoa dessa que um preto pobre favelado que deu a volta por cima e passou e você vai dizer ah, isso aí é o padrão. Não, é uma exceção, uma rara exceção. Mas o grande grosso, a grande maioria vai entrar para o crime, velho, porque é o que tem. E o pior, aí vem o funk, né? Ostentação, o rap, ostentação. Por isso que eu não gosto de trap, nem desses rap nojentos de hoje em dia. Porque vai... É ostentação, velho. Ele vai ensinar a criança que o legal é ter dinheiro, o legal é ter isso, o legal é tudo. É a criança. Se vocês rap novos, aí é assim, aí bota um carro lá com suspensão a arco e tal, e correta em ouro. Né? Então assim, velho. Cara, é zoado, mano. É zoado. Então assim, a Emily até comentou alguma coisa interessante agora que parece que... A Emily comentou assim, parece que, não sei se tem alguma coisa a ver, mas todos os governantes não parecem se importar muito com isso. Gente, tem um resto aqui do comentário da Emily, né? Eu concordo com você plenamente. Concordo plenamente. Mas eu queria pegar, utilizar só essa primeira frase aqui da Emily, que ela comentou que parece que os governantes não estão nem aí. Gente, é literalmente isso. Os governantes não estão nem aí. E eu comentei isso na aula de ontem, em uma turma, quando eu dei aula ontem na outra escola, eu comentei sobre isso. Gente, os nossos governantes, a elite brasileira quer que você seja burro. Por que que vocês acham que tem cinco aulas de matemática e cinco aulas de português e gramática, mas só tem uma de história, só tem duas de história, só tem uma de arte, só tem uma de sociologia, só tem uma de filosofia? Porque as disciplinas que fazem você pensar e ter noção de mundo são as menos valorizadas. quantas vezes, meu Deus, eu já não ouvi gente dizendo assim, ah, eu não vou nem para a aula de arte porque não reprova, ah, eu não vou nem para a aula de filosofia e sociologia porque não reprova, mas para a aula de matemática e português ele está ali, sentadinho com a bunda na cadeira. Sabe por quê? Porque matemática e português é o suficiente e é o necessário para você trabalhar, só. O que os nossos governantes querem é isso, que vocês sejam seres burros, acéfalos, imbecis, que apenas saibam receber ordens. ele não quer que você pense, ele quer que você obedeça. Cara, eu achei lindo o que eu mesmo falei. Nossa. Entendeu? Os governantes querem que você obedeça, ele não quer que você pense. É por isso que eu falo tanto para vocês, gente. Deixem de dar desculpa de preguiça. Cara, estudem, velho, estudem. Bunda na cadeira e estudem, meu irmão. Essa é a maior arma que você pode ter. Porque o cara pode roubar tua roupa, pode roubar tua casa, pode roubar tudo que você tem. Mas ele não rouba a tua inteligência. A tua inteligência é o que você tem de melhor, mano. Entende? A tua capacidade de pensamento é o que tu tem de melhor, velho. Nem isso tu tem. Mano do céu, velho. Você é o quê? Tem que entrar no... Se for assim, a gente só está beneficiando eles lá. Júnior, é exatamente isso. Quer que eu dê uma prova básica que está acontecendo agora, neste momento? estamos... Estamos em plena campanha agora, né? Para vereador, para prefeito. Os caras não aparecem durante quatro anos, mas na época da eleição dá 50 contas aos otários, dá um adesivo para colocar no carro, dá 100 contas para colocar no carro, dá um galão de gasolina, dá uma cesta básica e um bando de imbecil, acéfalo, vai lá e volta no ladrão. Aí depois reclama. porque os corruptos, porque os corruptos estão no governo, foi você que colocou o cara lá, meu irmão. Você aceitou 50 contas, você aceitou um galão de gasolina, você aceitou uma cesta básica para colocar no carro. A gente faz assim, porque os candidatos de aqui desse ano não são essas coisas e tal. Aí o meu pai decidiu que ele, minha mãe e a minha avó que não vai votar em ninguém. Votar em ninguém. É melhor do que o cara beneficiar, né? Esses caras aí. É complicado, mano. Está entendendo, pessoal? Então, assim, mano, é muito complexo. Por isso que aqui você vai ver essa diferença de um país de exploração e um país de povoamento, velho. A forma de pensar é diferente. Por isso que aqui é o segundo ponto, gente, aqui, da polêmica de povoamento. Um trabalho livre, assalariado. Então, as colônias do Norte tinham pessoas que eram livres para trabalhar, para comercializar, para criar produtos. E essa é uma diferença, gente. Olha só. A ausência do pacto colonial. Olha o terceiro ponto aqui. A ausência do pacto colonial. Ou seja, a partir de agora, meu amigo, as colônias do Norte, elas são livres para criar os seus produtos, para dinamizar o comércio. Por isso que, ao invés de uma monocultura, um produto só sendo produzido em larga escala para exportação ainda mais, aqui você vai ter uma policultura. Entende? Uma policultura. Ou seja, você vai ter diversos produtos. Se tem diversos produtos, tem diversas pessoas produzindo. Se tem diversas pessoas produzindo, tem mais dinheiro, tem mais comércio. É algo dinâmico. Por isso que são países ricos. São países ricos. E, geralmente, essas colônias se formaram muito mais em zonas subtropicais. O clima temperado. E aí, ao invés de ele criar uma cadeia, um sistema repressivo, ele cria um local onde você pode ter conhecimento. Certo, pessoal? Certo. Olha que maravilha, velho. Olha que maravilha isso. Nesse caso, Nicole, não se sinta mal, tá? Aí você ganhou de graça mesmo. Cara, é absurdo, velho. É absurdo. E o que eu fico mais revoltado é isso, pô. Os caras estão tentando se eleger através do roubo, da corrupção. E tu vai esperar a honestidade de um cara desse? A Nicole comentou agora que teve uma passeata e o cara deu 50 conto pra ela achando que ela podia votar. Mano, meu Deus, velho. Meu Deus, eu fico pensando assim, bicho, o que tem na cabeça do povo brasileiro, velho? Será que é caquinho de passarinho? Não sei, velho. Tem mais que pegar, né? O cara tá recebendo, inclusive, tem até pessoas que já chegaram pra mim e pra minha mãe já. Eita, vocês não querem não votar no fulano? Ele tá dando 50 reais. Eu digo, bicho, eu tenho vergonha na minha cara. E o pior, sabe quais são as desculpas? Ah, mas eles roubam a gente o tempo todo. Lógico, você colocou um ladrão no governo, você quer o quê? Tá entendendo, velho? Não faz sentido uma desculpa dessa. Mas quando ele entrar, ele vai roubar de todo jeito, pelo menos eu tô ganhando alguma coisa. Não, meu irmão, você tá perdendo a sua dignidade. É por isso que o Brasil não vai pra frente. Porque a corrupção não é só lá em cima, não. A corrupção começa de baixo. Entendeu? A corrupção começa essa de baixo. E, cara, isso chega a ser ridículo, velho, na sociedade brasileira. Pode, Emily? Pode sim. Tava eu e minha prima aqui de frente, aí passou um vereador aqui sem nem dar um dinheiro. Aí perguntou se a gente votar. A minha prima falou, eu volto. Aí me perguntou, né? Assim, aí pegou o candidato e rolou 100 reais, né? Em dois candidatos, deu pra minha prima se votar aqui. Olha pra cara deles, olha pra cara deles, se pegar o dinheiro, se tá certo, vai esperar meu voto daqui. Há dois anos eu ainda penso e voto em você. Pois é, né? Então, é, cara, vai estampar na nossa cara. E o pior, o próprio povo brasileiro é quem alimenta esse sistema. Enfim, meus amores, então é isso da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido isso aqui. Aprendido essa diferença entre norte e sul e, principalmente, o que diferencia uma colônia de exploração de uma colônia de povoamento. Bom, gente, então é isso por hoje. Espero que vocês tenham curtido e, a partir da próxima semana, a partir da próxima semana, a partir da próxima aula, amanhã, iremos continuar já com o slide pra vocês verem o que vai acontecer até chegar na chamada Guerra de Independência Norte-Americana. Beleza?